Olá meus caros amigos LOL, peço seu like para ajudar o canal e vamos falar da sua loja, me diz aí qual skin você quer tirar nela, a sua loja está chegando em breve, vamos falar aqui as datas estimadas, baseadas nas datas das suas lojas anteriores e em como a Riot estrutura elas. Como vocês podem ver aqui, nos últimos anos tivemos a sua loja saindo dia 22 e 23 de julho e em seguida uma nova loja em outubro, ou seja, estamos em outubro, então tem lojinha aí. Em 2020 saiu 23 de julho e a próxima loja foi em outubro. Em 2021 saiu dia 22 de julho e a outra loja foi dia 7 de outubro. Nesse ano saiu dia 22 de julho, eu acho que no Brasil foi dia 21, quinta-feira, e nesse mês de outubro nós vamos ter a próxima loja. Mas quando chega? As suas lojas costumam cair quinta-feira, salva raríssimas exceções, e todas as últimas suas lojas aconteceram uma a três semanas depois de um novo evento começar. O evento atual, que é o do Mundial Florescer Espiritual, começou dia 6 de outubro. Com isso, os dias mais prováveis são próxima quinta, dia 13, ou na outra quinta-feira, dia 20. Dia 27 é menos provável porque eu acho que ficaria longe demais, é uma data distante. Mas como é que a gente vai ter certeza? A sua loja geralmente chega no PBE antes de ser liberada pra gente. Então em breve ela vai estar no PBE, e quando ela chegar no PBE, quer dizer que nos próximos dias ela vai chegar no nosso servidor oficial. É claro que eu vou fazer um vídeo avisando. Uma curiosidade é que a quantidade de dias entre as últimas suas lojas foi de 52 dias. E se a gente pegar 52 dias depois dessa última loja que acabou em 29 de agosto, cai exatamente na quinta-feira, dia 20 desse mês. Mas é claro que pode ser coincidência. É uma data estimada, a Riot pode mudar o jeito que eles fazem quando eles quiserem. Me diz aí se você tá animado pra loja, qual skin você quer. Muito obrigado por assistir, dê seu like, ativa o sino pra não perder nada de LOLzinho, e fui.